Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado um sá! E bora falar hoje de Matt Reeves. Saiu uma notícia, uma entrevista do Matt Reeves, onde ele falou do lado fantástico do Batman. Que o Batman dele é, o universo Batman dele é o universo fantástico. É o universo que apesar de ter uma intenção realista, acaba sendo o universo fantástico, vai ficar mais fantástico com o tempo. E aí, claro, me mandaram essa notícia algumas vezes, esfregando a minha cara, dizendo Aê, Pablo Peixoto, chupa aí, Pablo Peixoto. Olha aqui, o Matt Reeves falando que o Batman é fantástico, Superman confirmado. E eu olhei e falei, primeiro que não tem problema nenhum de estar errado. Posso estar errado, estive errado algumas vezes aqui. O que eu dou aqui pra vocês são as minhas impressões, são as minhas opiniões, são as minhas conclusões, que são baseadas em fatos, em algumas pistas, algumas indícios que podem levar a uma conclusão. É uma leitura fria que eu faço aqui. Eu não sou insider, eu não tenho o telefone do Matt Reeves, ele não falou nada comigo. O que eu sei do Matt Reeves é o que eu interpreto das coisas que ele fala. Então, tirando isso de lado, que não há problema, não há insistência em estar certo, vamos lembrar que quando o Matt Reeves pega o projeto do Batman, ele pega do Ben Affleck. Era o Batman do Ben Affleck. E ele continua o projeto. Mas, no caminho, ele decide refazer tudo. Aliás, ele só aceita com a condição de refazer tudo. E o Matt Reeves decide em uma outra direção. Um Batman próprio, de mundo próprio. Um Batman com seu universo fechado. Ele falou isso várias vezes. Eu me lembro uma vez que alguém perguntou, o Batman se passa no universo DC? Ele se passa no universo DC. O cara falou, meu Deus, o Batman vai ter Superman, vai se juntar com o Reykjavik. Eu falei, não. Esse Batman não veio a DC porque é um personagem DC. Mas ele já era tarde. O estrado estava feito. E ficamos alguns meses aqui desmentindo que esse Batman ia fazer parte do DC EU depois do Flash. Depois que o Flash alterasse a linha temporal. Isso nunca foi especulado. Eles foram capazes de chamar o George Clooney, mas não chamaram o Robert Pattinson, que é o Batman que está em atividade. Então, não era plano. O plano era esse desde o início. E muita gente ainda continua insistindo nessa impressão. Ah, será que esse Batman vai se juntar com a Liga da Justiça? Ah, esse Batman vai se juntar, não sei aonde. E nunca ficou claro que isso ia acontecer. Pelo contrário, quando o James Gunn fala que esse The Batman é um Elseworld, ele está dizendo exatamente isso. Esse Batman não vai se misturar com o universo fantástico, cheio de magia, cheio de monstros, cheio de deuses, que eu estou criando aqui. Bom, agora vem a entrevista. E aí eu abri a entrevista. Será que ele mudou de ideia? Será que o negócio do cara de barro lá está funcionando? Deu certo? Eles conseguiram fazer? E ele está mudando de ideia agora? Não, vamos botar uns elementos aqui mais fantásticos nesse Batman? Será que ele está dizendo isso agora? Aí eu abri lá para ler. Aí ele está falando, não, o Batman, a intenção é realista, é ser realista. Assim como o Batman do Nolan tinha a intenção de ser realista, de pegar elementos realistas. Eu acho os dois Batmans completamente diferentes, apesar de ambos terem esse direcionamento mais real. E ele diz que o Batman também é uma figura irreal. Ele também é uma figura fantasiosa. Porque um de um ponto ao outro de Gotancetti, no tempo que ele chega, não é possível chegar. Então tem que ter uma suspensão, descrença, para o Batman fazer certas coisas. Não dá para levar ferro a fogo como se o Batman realmente existisse. O que ele disse em poucas palavras é o que eu falo para vocês. O Batman não existe. O Batman não existe. O Batman pode ser considerado uma pessoa real. Nunca. Ele tem um limite de realidade. Chega no precipício que dá para atravessar. É um cara vestido de morcego. No fim das contas, é um cara doido vestido de morcego. O Nolan se contorceu para achar elementos que dessem um pouco de veracidade ao personagem. Mas no fim é um cara vestido de morcego. O Matt Reeves tenta encontrar um approach mais psicológico, da neurose, do estresse pós-traumático, da dissociação de personalidade. Mas no fim das contas, é um cara rico, tarado, vestido de morcego. Daí, o que ele está dizendo é simplesmente isso. Porque existem elementos que não dão para ser 100% reais. Mas ele não está falando de um grande monstro de barro de CGI. Ele não está falando de um alienígena com uma cueca por cima da calça voando para a cidade. Ele não está falando de Atlantis. Ele não está falando de Amazonas. Ele não está falando de outras dimensões, de outras terras. Ele está falando apenas que algumas coisas se precisa relevar. Como todo filme de ação precisa. Tem coisas de filme de ação que você olha e fala assim, não dá para ninguém fazer. John Wick é impossível. Missão é impossível, já diz o nome, impossível. Então você tem que relevar algumas coisas. O Batman é a mesma coisa. Então ele não está dizendo aqui, nas entrelinhas, que podem esperar que eu vou colocar a Era Venenosa dominando plantas, ou então uma arma de congelante que vai congelar o Batman, e depois vai usar um negócio para descongelar e vai sair de lá inteiraço. Não. Ele simplesmente está dizendo que para as pessoas não ficarem então em cima dele com a história de realidade. Porque uma hora vai... Alguma coisa ali, você vai olhar para... Isso aqui... Uma pessoa normal teria... Teria dançado. Tipo quando ele cai com aquela basa delta dele. Ali tem que ter muita sorte para sair correndo, igual ele saiu. Igual quando ele toma uma rajada de metalhadora a um palmo de distância. Porra, aquele colete é bom. Então existem alguns elementos que precisam ser elevados e fora a toda estética. Mas ele não está dizendo aqui que ele vai apelar para elementos mágicos, elementos surreais, elementos absurdos para o universo dele. Realmente eu ainda acho que esse universo não cabe ao Superman. Não cabe. No máximo a citação que existe Metrópolis, ah tá, existe Co-City, ah existe Central City, beleza. Mas quando o Batman estiver em perigo, vai baixar? A Mulher Maravilha para ajudar? Acho muito difícil isso acontecer. Se acontecer é porque o Metrópolis mudou completamente de ideia. E falou, não, vamos apelar. Não está dando bilheteria mais, vamos meter aqui, vamos meter o louco. Só se ele meteu o louco, porque até agora ele está fazendo de forma muito coerente a construção do universo dele. Está tudo muito coerente. Pinguim, charada, aí tem o o Coringa, aí tem o Llegato, só vilões ali, dentro da linha do real. Aí podem ter outros, a galeria de vilões do Batman é vasta, e tem gente ali pra caramba que você pode pegar e dar um tratamento realista, mesmo não realistas. E tem muita gente ali que poderia realmente existir, tem muito gangster, tem muito chefe de gangue, tem muito vilão ali que é só psicótico, que não é realmente um cara superpórico, poderoso, não é um meta humano. Tem um unção. Vai que a gente não ganha o Nicolas Cage de cabeça de ovo, finalmente. Quem sabe? E é isso aí que eu queria conversar com vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo, convido a você a ser membro desse canal, o link está aqui na descrição do vídeo. Clica, seja membro, concorra ao Cavaleiro de Ouro, concorra a encadernados semanais aqui no canal, sempre na live de terça-feira, 8 horas da noite. Estou esperando você. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.